Olá amigos da TV Papacabana, eu sou o Marco Antero, aqui de Gramado, da Gramado Rádio Floresta. Estou aqui para falar sobre essa primeira web rádio aqui da cidade, onde a proposta dessa rádio é tocar uma rádio somente musical, onde eu toco música dos anos 60, 70, 80 atual, gostaria que vocês acessassem o www.gramadoradiofloresta.com.br e mandar aqui um grande abraço ao meu amigo Cantarelli.